Música Entra em campo a equipe nota 10 de Crateus e Vigênio Os craques da informação no programa que é show de bola Jornal dos Esportes, a mais completa resenha esportiva do interior cearense É gol de placa As notícias do futebol local, regional, do Ceará, do Brasil e tudo o que acontece no mundo As principais contrapassões, os resultados, os comentários de quem entende do assunto Jornal dos Esportes Envie seu áudio via WhatsApp para o número 88 9 99 22 80 83 E escute a qualquer momento em nossa programação Crateus Web Rádio 11 anos do ar 24 horas por dia Escute a Crateus Web Rádio No aplicativo Rádio Rádio Somos a primeira da região Livre em audiência Cotando o que você gosta de ouvir Crateus Web Rádio 11 anos do ar 11 anos do ar 24 horas por dia Amém, amigos de Crateus, também estou com o JB Estejam todos aí na grande cobertura do esporte Um abraço, um bom bom 19 horas pontualmente Boa noite, boa noite, amigos Estamos de volta com o nosso Jornal dos Esportes Jornal dos Esportes Voltando hoje, dia 27 de dezembro Programa noturno Agora para deixar você super bem atualizado Porque temos aqui as principais informações para você do esporte local Cearense Nacional e Internacional Daqui a pouquinho vai e vem dos clubes As contratações, as movimentações No mês de dezembro Que é o mês das férias Vamos conferir informações do Crateus Esportes Clube Crateus Esportes Clube que tem eleições, rapaz Atualmente sou presidente Mas vou ter que disputar a eleição agora E já já a gente fala detalhes do Crateus Esportes Clube O Guerreiro do Potir Será o nosso primeiro assunto Depois vamos destacar, é claro, também Futebol cearense Ceará, Fortaleza, Ferro Vieira e Casa Quirão estar na Copa do Brasil Saiu a tabela E saiu, é claro, as informações A gente vai conferir as informações atualizadas Nós vamos destacar também É claro, é tudo do futebol nacional e internacional Aqui com a equipe boa de bola Tiesco Júnior ao meu lado Temos também a participação do Denilson Rodrigues Que também vai estar participando com a gente Efetivamente Vou dar inclusive boa noite ao Tiesco Júnior Boa noite, boa noite Júnior Boa noite, boa noite Júnior Boa noite Denilson Rodrigues E os ouvintes e internautas Que estão já acompanhando o Jornal dos Esportes Feliz da vida retornando A Crateus Web Rádio Passei um ano trabalhando no lado do meu companheiro JTB E voltando novamente para fazer comentários E trazer as principais informações Em tempo real de tudo o que está acontecendo no mundo do esporte É verdade. A gente tem uma pausa em virtude de estarmos cuidando, vamos dizer assim, na linguagem mesmo popular, do Perateus Esporte Clube Guerreiro do Potinho. Vamos programar aqui o hino do Perateus, depois a gente vai programar para voltar sempre para usar os dois hinos. O hino com o Edilson Vieira e o hino com o Bento Raimundo. Eu vou começar falando aqui do Perateus Esporte Clube. A gente vem numa batalha tremenda para subir o time, infelizmente a gente não conseguiu. Infelizmente não conseguimos subir o Perateus Esporte Clube. Nós tivemos uma primeira oportunidade, que foi no primeiro semestre, e a equipe fez uma boa campanha. Tinha uma equipe muito sólida no setor defensivo, que realmente fazia com que a equipe não levava muitos gols. Não levava gols. Tinha um meio campo razoável e um ataque que não funcionava. A gente fez uma boa campanha, mas quem acabou por subir foi mesmo o Maracanã de Maracanã U, equipe super poderosa, que entrou pela janela na competição e subiu de duas divisões. Subiu da terceira para a segunda e da segunda para a primeira. Vai disputar agora em janeiro a primeira divisão. E o Cariri também, de forma sensacional. Vou mandar um alô aqui, especial, lá em Juazeiro do Norte, para o Dr. Rosenberg, que é o proprietário da equipe. Para todos os dias, a boa campanha não subiu. Tivemos o segundo semestre, agora a gente teve 40 dias de preparação com o técnico Eduardo Rodrigues. Vemos amistosos. A equipe vinha com um padrão de jogo razoável, mas o setor defensivo vinha falhando muito. Era um ponto fraco desta vez. No segundo semestre, foi um ponto fraco. Jogadores também não colaboraram muito. A coisa desandou. Os jogadores andaram jogando partidas às vésperas dos jogos importantes. Andaram saindo da concentração. Muitos problemas familiares também prejudicou a equipe. Nosso time não era um dos piores, era um dos melhores, por sinal, em termos de elenco. Nós torcemos três reforços de última hora que foram muito bem. O Pavuna, o Petrola e também o Madeira. Infelizmente, a equipe Crateuense não obteve êxito. Fez um grande jogo contra a equipe da Pagmendos. Pagmendos vinha com a equipe forte, foi uma das equipes que subiu, juntamente com o Guarani de Juazeiro. Eram dois favoritos, juntamente com o Cratus também, o Pichadá. Mas deu o Guarani de Juazeiro e Pagmendos. Nós empatamos o jogo aqui após estar perdendo por dois a dois. Temos chance até de virar o jogo. Uma brilhante partida, a melhor partida da competição. Mas no jogo contra o Campo Grande, a equipe estava de ressaca. Não jogou bem, não jogou nada. Culpa não nossa. Vamos tirar o nosso um pouco da reta. Porque jogadores não renderam. Entregaram o jogo, falharam bastante. E a equipe acabou por perder o jogo e ser desclassificada de forma antecipada. Agora, em janeiro tem a eleição para a presidência do Cratus. Vamos tentar a reeleição, se for possível. Se não, vamos aguardar para ver quem assumiu o Cratus Pós-Clubo. Felizmente a gente vem tentando. Desde 2018, quando a gente trouxe o dinheiro na Rússia e foram pagados alguns dívidas. A gente ficou como diretor durante alguns meses, entregou o cargo antes de começar o campeonato de excelência em 2018. Voltamos em 2020. Em 2020 tivemos dois campeonatos praticamente próximos um ao outro. Sem arrecadação, sem o apoio do torcedor. A pandemia no auge, no primeiro semestre. No segundo semestre até que nem tanto, mas não deu para o prateuso. Vamos aguardar agora o próximo ano. Vamos aguardar agora o próximo ano, porque temos com certeza um ano que a gente espera que já seja melhor em termos de saúde pública. É o que a gente vai aguardar, Tisco, João. Eu acompanhei um pouco o campeonato de cearense da terceira divisão, assistindo pelo celular alguns jogos do Cratus. A primeira participação do Cratus, eu vi uma defesa sólida, firme, o meu campo que sabia distribuir, o ataque até razoável. Fazer alguns gols e tudo, mas pecou em algumas chances que teve em alguns jogos e poderia ter subido. Até no primeiro jogo que o Biano teve aquela oportunidade de fazer a penalidade, ele chutou para fora, por cima. Contra Tarema, o primeiro jogo do primeiro semestre. Nós tivemos outra grande oportunidade, foi no jogo contra também o Cariri. O Cariri veio com tudo repulsado e a gente perdeu o jogo aos 45 minutos do segundo tempo, no primeiro semestre. No primeiro semestre, eu acreditava que o Cratus tinha tudo para subir. Se o Biano tivesse balançado as redes, tivesse feito o gol que ele perdeu, aquela penalidade, o Cratus teria subido no número de vitórias e na frente do seu adversário. Infelizmente, não aconteceu. Nessa segunda etapa, semestre, eu acompanhei um pouquinho também. O Cratus fez umas contratações que eu gostei, as contratações feitas. Os jogadores estavam rendendo e tudo, mas pecou no último jogo, nas falhas individuais e coletivas que atrapalharam para não ter subido da terceira para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Nós temos também já na linha com a gente o Denilson Rodrigues, que vai participar, é claro, diariamente, coordenando também aqui o programa. Por aqui com a gente também o Zé Luiz. Denilson, boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao Tchê Kujun, boa noite ao Zé Luiz, a todos que estão aí no estúdio, a todos que estão também ligados na plataforma de rádio do Jornal do Esporte. É isso. Já já nós temos assuntos, vários assuntos que vamos estar confundindo aqui com os amigos que estão ligados com a gente através do Instagram, Juviano Albezerra, e também do Facebook. Em breve a gente vai estar também com o canal no YouTube. Nós temos um canal que não tinha praticamente o pessoal que ainda nos seguia, vamos dizer assim, que estavam inscritos. A gente vai pedir em breve para que o pessoal possa se inscrever no canal que a gente vai estar lançando, para a gente chegar a um total de mil inscritos, para que a gente possa fazer o programa também através do canal do YouTube. A gente vai estar gravando esse programa, vamos estar jogando nesse canal e vamos exatamente colocar nesse canal e vamos pedir para você nos seguir, já a partir de hoje, a partir de amanhã, para que a gente possa chegar cada vez mais longe com o esporte local, cearense, nacional e internacional. Mandar um alôzinho especial para o meu companheiro de um projeto, Aprendendo Jornalismo, Henrique Douglas, que deve estar acompanhando o nosso programa. Em breve, até te interrompendo, ele vai estar com a gente também, participando diretamente de Fortaleza, juntamente com o Denilson. Ele que é jornalista, radialista, grande profissional, vai estar também participando aqui do programa Jornal de Esporte, de sete até as oito, oito e pouco, depende aqui dos assuntos que a gente tiver em pauta para a gente colocar. E é muito assunto, já a gente vai falar um pouco, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Ceará que vai disputar a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e o seu rival, Fortaleza, vai disputar Copa Libertadores de América, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Brasileirão e o Tricolor de Aço, tentando fazer grandes contratações para jogar essa Libertadores, já em grupo de fase. Grupo de fase que vai ser praticamente o grupo da morte. Fortaleza vai jogar só com campeões, campeões da Libertadores, time já cascudos. E essa é a primeira participação do time cearense na Libertadores de América. O Ceará na Sul-America, o Tchessun, você está mais próximo, mas diga o nome do pessoal que está aí acompanhando através do Instagram, os nomes. Tem o Cavalcante Janilto, o Regis Melo, Miguel, o Maicon, Matheus Lima, tem a galera participando aqui do programa, o Cateus Web Rádio. Tem mais gente que acompanharam aqui no começo através do Instagram, a gente agradece o pessoal por estarem aí acompanhando. Tem outros amigos ali, daqui para mim é mais longe de falar alguns nomes. Quem é? Romário Gomes. Jairo Silva. Quem? Jairo Silva. Jairo Silva. Eu sei, não dá para ver os demais. Já passaram alguns nomes aí. Mas vocês continuam, é claro, a participar aí com a gente. Terá os congênitos. Tem mais também, a gente vai estar no YouTube, né? No YouTube, o pessoal vai poder assistir para a TV de casa. Vai ser muito bom, muito interessante também. É, pela TV é bem melhor. Você vai ter a imagem. Aqui você, inclusive, tem um nome ali invertido. Mas você vai estar em casa, você que tem Smart TV, vai poder assistir o programa diretamente na sua própria TV. Em breve, a gente vai dizer aí qual é o canal, para você se inscrever e nos acompanhar diariamente. Quem? Fala o T.J. Fala o T.J. A gente vai ter que ajudar muito, tá online, tá aí, se inscrever. É para a gente poder fazer a transmissão ao vivo, né? Isso mesmo. Acabei de entrar o Henrique Douglas, eu aprendi no jornalismo. Obrigado aí, Henrique, pela audiência, amigo. Agora há pouco eu passei ali próximo à Arena Bola na Rede, do bairro Fátima 1. Está acontecendo um jogo, só site, do Jeanzinho. Jeanzinho, que foi o grande craque do futsal carateuense. Atualmente é proprietário da loja J10 Esporte. A loja J10 Esporte está completando 10 anos de existência aqui no nosso município. Nesses 10 anos ele trouxe o goleiro Lambão, o goleiro Lambão está aqui na cidade, participando desse jogo ali na favela, lá próximo à residência do Chesco Júnior, lá no bairro Fátima 1. Está acontecendo esse jogo, depois irá acontecer uma confraternização ali no Clube Cássio e Pesca. O Clube Cássio e Pesca passou por uma reforma, tem à frente agora o Sargento Bizerra, está recebendo algumas festinhas também no final de ano. Participe, coloque aí um comentário na live, tanto no Facebook, como também através do Instagram. Não estou acompanhando, não dá para ver os dois aqui, mas tem ali o Zé Luiz e tem o Denilson, que está na linha, acompanhando com a gente. Alô Zé, e para o João Batista, que acabou de entrar no Instagram, o Henrique disse que está resolvendo um barulho lá na casa dele, mas está acompanhando o nosso programa. Está vendo algum barulho? O EPC Zagueirão está acompanhando aqui o nosso programa Jornal dos Esportes, que em breve terá outras novidades. A gente está retornando agora após a passagem pelo Crato Esportes Clube, a gente teve que dar um tempo nos programas esportivos, agora estamos voltando. A gente também confere outros tipos de informação, não é somente o esporte, mas a gente vai deixar para transcorrer nos programas que a gente vai estar voltando a fazer, como estamos hoje, e em breve, no mês de janeiro, também já deve pintar novidades. E mandar um alô em especial para a galera lá da rua José Sabo Oliveira, que deve estar acompanhando o nosso programa, o Zé Vieira, que é torcedor do Botafogo, Ramon, a galera todinha sempre acompanhando na época que eu estava na Crateus Web Rádio em 2019, 2020, acompanhava o nosso programa estar voltando novamente, Jornal da Crateus Clube. Eu estava ali com o Alex também, ele me falou que estava fazendo, naquele momento, a sua aposta da mega cena da virada. O rádio sempre acumula, é difícil, mas agora tem que ter um ganhador. Saiu hoje o resultado aqui da Quina e das loterias da Caixa Econômica Federal. Vou até dar uma companhia da premiação, é razoável. Uma possível aposta, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma conferida nessas loterias da Caixa Econômica Federal, que é a última do ano, como também esta última semana do ano e o retorno do programa Jornal do Zé Esporte. Hoje, dia 27 de dezembro, são 19 horas e 15 minutos. Aqui no concurso, 5.740, vai sortear o prêmio de 2.200.000 para o sorteio que acontece hoje, às 20 horas, é daqui a pouco, 8 horas, hora de Brasília. Pode ser acompanhado, inclusive, ao vivo, pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal. Na Caixa Econômica Federal. Já a Megaceno, já falei, e também as demais loterias da Caixa Econômica Federal, você já sabe como apostar na lotérica ou até mesmo agora pela internet. E acabou de entrar o Miguel, o Miguel está acompanhando, nesse momento, o nosso programa para sair as informações do Ceará. O Ceará que fez três contratações, trouxe o volante Richard, que é do Corinthians, estava emprestado para o Atlético Paranaense, vem jogar no Ceará no próximo ano. Outra contratação foi a retorno do volante Richardson, que estava... E o Richard e o Richardson. É, o Richard e o Richardson, que estavam jogando no futebol japonês e vem retornando para a equipe do Alvinegro de Paraná do Sul. O outro foi o Michel Macedo, lateral direito, que teve passagem pelo Atlético Mineiro, por Corinthians, e estava jogando no Juventude. Eu não gostei dessa contratação porque ele não se ouve bem em nenhum local. Ele nunca conseguiu jogar, nunca conseguiu se firmar em nenhum lugar, esse lateral direito. O Ceará tem três laterais direitos. Tem o Buiú, tem o Igor, tinha o Gabriel Dias, que já rescindiu o contrato e já foi embora. E trouxe agora o Michel Macedo, que não gosta desse lateral. Lateral fraquíssimo, poderia ter ido atrás de outro mais jovem, melhor do que ele, no mercado. Você falando isso, o presidente do Ceará, ele está descartando a contratação de outro lateral. Vai ficar mesmo com o Michel Macedo. O Ceará descarta a contratação de outro lateral direito. Vai ficar com esses aí que você citou. É fraco. Todos os quatro que tem, nesses três que tem, Igor, Buiú e Michel Macedo, são fracos. Nenhum conseguiu se firmar. Principalmente o Igor, que é fraco na marcação, fraco na criação. E ele era o reserva do reserva do reserva no Curitiba. E como é que a gente tira da cabeça do presidente Valdir Castro trazer o reserva do reserva para ser titular numa Série A e outras competições que o Ceará vai disputar? Richardson, o volante que já jogou no próprio Ceará, foi para o Japão, era um jogador carceiro. Aqueles que marcavam demais. O forte dele é a marcação. Ele está de volta. Ele saiu como ídolo, foi negociado, o Ceará ganhou uma boa grana e o Ceará traz ele agora quase que de graça. Essa é a melhor contratação, né, Sussu? É, até no momento foi a melhor contratação para o Ceará. O Richardson tem aquelas loucuras dele. Quando ele chegava e batia, chegava com muita firmeza. E muitas vezes não precisava fazer aquilo ali, o Richardson. Ele tinha que ter mais calma, tranquilidade. Agora ele está mais experiente, ele só vai mesmo na categoria. É um jogador que sabe marcar, criar e até faz gols importantes para o Ceará. Ele foi o autor do gol que praticamente decretou o Ceará ter subido da Série B do brasileiro para a Série A em 2017. Contra o Oeste, lá em São Paulo, o Richard fez uma grande partida. Além disso, fez o gol. O Ceará vai integrar para o elenco principal que vai disputar a temporada 2022. O jogador é o Léo Rafael. Ele veio para a base, foi muito bem. Conseguiu ser vice-campeão novamente do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Ceará era o campeão. Este ano não conseguiu ser campeão, ficou como vice. Veio da final para o Grêmio. Veio da final para o Grêmio. E dois jogadores serão integrados ao elenco principal. O João Vitor, aquele garotinho baixinho. Muito rápido, por sinal, esteve na Seleção Brasileira. Foi um Cearantes convocado para a Seleção Brasileira. O João Vitor, de apenas 17 anos. E o jogador é o João... Deixa eu ver aqui o nome dele. Não é João, rapaz. O nome dele é Léo Rafael. O Léo Rafael, ele teve uma passagem pelo Grêmio Osasco, lá de São Paulo, pela Caldense de Minas Gerais. Ele também fará parte do elenco principal do Ceará agora. São mais dois reforços. Um total de cinco. Dois da base e três contratados. O que eu gostaria de ver é o Marco Antônio. Não sei por que nunca deram oportunidade dele estar no elenco e disputar as partidas. Porque o Marco Antônio é um jogador que joga para a cabeça seguida, jogador técnico, marca, faz gols. É perigoso nos escanteios. E nunca teve a oportunidade de ser titular. Ele ficou no banco, mas nunca entrou. O Cristiano, da mesma forma. Ou seja, precisava de um centroavante. Ano passado, contratou Jael, contratou Clebão. Tudo que tem a Itália de centroavante. Não fizeram nada. Não conseguiram fazer gols. Não fizeram nada. Horrível esses atacantes. Estava falando do Gilberto. Só que o Gilberto, ele interessava ao Fortaleza também. Ao São Paulo, vários times. Ele vai, talvez, para o Al Nasser, na Arábia Saudita. Um grande centroavante. Estava um dos melhores do país. O Ceará estava tentando a sua contratação. Não foi possível. Farando aí do Ceará. Vamos desgotar as informações do Ceará. Para depois a gente passar. Um papo, ele, sou nada do Pablo. Nada do Ceará contratar o Pablo. E isso tem o Pablo também. O Pablo que era de São Paulo. O Ceará disse que não tem intenção em envolver nenhum jogador dessa transação. Se a... Era a troca do Vitor Bueno pelo Fernando Sobral. É. Só que o Ceará está descartando, né? Porque, assim, o Pablo é um velho conhecido do técnico do Ceará. É. O gol correu no atleta de Paranaense foi campeão da Sul-Americana. Está pedindo a sua contratação. Está pedindo o Vitor Bueno, que é um bom jogador quando atua no Santos. O São Paulo chegou a jogar bem, fazer alguns gols. O Pablo também teve uma fase boa. Iniciou fazendo gols. É porque o Ceará não quer envolver troca. Ela falta muito sobrar como o Diego está hoje. É isso. Ele quer dinheiro. Quer dinheiro. Entendeu? E o Nordestino, eles querem dinheiro. Eles não gostam de troca, troca. Eles gostam de dinheiro. É como é só o Ceará. Todos eles gostam de dinheiro. Mas estão certos. Eles estão com bons valores. Fernando Sobral, que não é cearense. Ele pensa que ele é de Sobral, mas ele sempre se torna a existir. Não é carioca, ele. Ele não é cearense. O jogador... Olha, o São Paulo, até entrar nesse assunto que está interessado nele, está precisando de jogador tipo ele, que é um jogador que corre 90 minutos, tem intensidade, que corre muito, mostra a garra e mostra a vontade. Não adianta colocar jogador da base que não tenha a vontade, que tenha um Fernando Sobral desse. Um monte de jogadores que o Ceará tem. O Ceará agora vai ter vários volantes. Inclusive, entre eles tem o próprio Richardson, que está de volta. Dá até para o Ceará negociar mesmo o Fernando Sobral. Mas o Ceará precisava de um companheiro para o Fernando Sobral e trouxe o Richardson. O Richardson... Minha pergunta é de quem? Do... Do... Do Thalisson. Fala a dele, o Thalisson. Certo. Vocês pretendem fazer cobertura de jogos da região? Sim. A gente sempre transmitiu o futebol desde a época da Rádio Príncipe Imperial, onde eu passei muitos anos, e também na Rádio Educadora. Só que, desde que eu saí da Príncipe Imperial, a gente teve dificuldade de montar equipe esportiva para transmissão. Fizemos a final, a última transmissão nossa, final da Intercopa, 15 anos, 13 anos, não sei, parou. Tem dois anos que não tem Intercopa, em virtude... Foi em 2019. Esse que é bom de... 2019, a última transmissão que vocês... Nosso narrador era o nosso companheiro Delfonso Matos, que veio a falecer. E aí nós ficamos sem narrador. E também sem rádio, né? Porque as rádios convencionais aqui da cidade de Crateus, elas são cheias de panelinha. Não só no setor esportivo, como também no geral. Eu trabalhei muito rádio, muitos anos em rádio convencional, e a gente já sabe como funciona, sabe? E eu não sou daqueles caras, não só eu, como o Chesco Júnior, e outros que tem aqui no rádio Crateuense, que ficam muito bajulando, diretores e tal. E a gente não se empaixa mais no perfil desse tipo de rádio. Eu já tenho essa web rádio já há um bom tempo, 13 anos. E desde que eu coloquei esse primeiro site na cidade de Crateuense, site esportivo, que era o futebolcrateuense.com.br e a Crateuense Web Rádio, crateuswebradio.com.br, que a gente tem um tempo de rádio convencional. A última rádio que eu trabalhei faz alguns meses foi exatamente na Rádio Educadora de Crateuense, onde eu, por sinal, comecei no rádio Crateuense. E sim, 84. 84 ou foi? 86. Isso aí já é um outro assunto que nós vamos puxando sempre aqui também, durante o transcorrido do nosso programa. E esta rádio fez um bom sucesso. Oi? Alex Merdo também? Alex Merdo também é um cara que não se encaixa muito nesse perfil de rádio, mas ele vai, volta aos poucos e tal. É um cara sensacional. Os melhores narradores que tivemos, que temos aqui na cidade de Crateuense, ainda atualmente, é o Alex, tem também o Francisco José, que está nos ouvindo lá na Boa Viagem. Então é isso aí. A gente vai levar o programa por aqui. Abraça aí para o Alex, que vai ser de novo, viu? É, ele está na Liga FM, fazendo dois programas, um pela manhã e outro programa à tarde, programa que tem audiência, porque ele sabe realmente comunicar, não só no programa musical, como também na área esportiva. A equipe da Império é realmente comunicar. Tinha um cidadão chamado Francisco José, que fazia bastante a diferença, juntamente com o Alex, com o Franzé Martins, doutor Tarsísio. Doutor Tarsísio mudou o Alex, demais. Estou um pouco decepcionado com ele. E qualquer dia eu vou estar soltando a bomba aqui. É que me aguarde aqui. Depois da eleição do Crateuense, aí vai ficar... Não vai sobrar pedaço de ninguém. Talvez. Eu vou estar soltando bombas e mais bombas aqui. E é bom assim. O programa só pensa que se tiver... Se for polêmico, né, Tia Souto? Se tiver bomba, se for um marasmo, não adianta. Ou você está com medo? Não, não estou com medo, não. Tem que ter um pouquinho de polêmica, um pouquinho de bate-boca. Mas é sempre com boas informações. Vou dar uma alusão aí para o nosso companheiro, Liotor Soares. Ele que trabalhou na Rádio Cotia, está lá na Rádio Educadora e está assistindo. Ele não saiu, mas parece que trabalha mais não. Ele está lá nas Carrapateiras, lá no campeonato. Foi um sucesso também o campeonato das Carrapateiras, como se diz lá no Popular. O campeonato também lá do Rosário, do Evaldi Mendes, também foi uma multidão. Vou ver se no próximo ano a gente volta com a Intercopa do Estádio Jovemão Velho Cavalcânico. Vai depender dos acontecimentos que irão vir por aí. Vão vir por aí. O TJ falou que seria interessante trazer jogadores da região para conversar sobre a sua carreira. Para falar a respeito, a gente tem um pensamento, porque poucas pessoas, a equipe é pequena, a gente está tentando aumentar. Para que a gente coloque nas redes sociais, eu estava pensando aí um craque do passado, esse tipo, dessa coisa assim. Nós temos algumas ideias que vamos colocar em prática, agora, no ano que já está bem próximo. É, trazer um craque ou... Você, a nossa convidada, participar, se quiser. Ele é muito goleiro, sabia? Tem uma boa estatura. Tem tudo para ser um bom goleiro aqui na cidade de Crateuso. E o Alex Melo fala também, conte comigo, sempre ao seu lado. E como diz o Chiquinho do Peixe, gosto de polêmica. É, isso é verdade. Enquanto houver uma esperança no fundo do muro, como se diz, nós vamos estar por aqui. Vamos dizer aí também outros. Quem dizia isso aí era um outro cidadão, que dizia a esperança no fundo do muro. Não era no fim do túnel. É, como fala o homem mau lá no programa do Tembala, lá do Alan Neto, na televisão e no rádio, sempre tem uma luz no fim do túnel. A gente está sempre lá tentando, batalhando. O Ceará vai colocar agora também um campo, vai colocar no seu centro de treinamento, que é a cidade de vovô, uma grama sintética. Tem campos normais, de grama natural. E como os times agora estão implantando a grama sintética em alguns estados, e o Ceará já para treinar, para ficar mais adaptado por ocasião do Brasileirão, vai colocar agora também, vai gastar alguns milhões para colocar a grama sintética no seu centro de treinamento, que é exatamente a cidade de vovô. Bom, falando um pouco do Fortaleza agora, Chesco Júnior, é bom lembrar que nós temos dois representantes. Saiu a tabela da Copa do Brasil. O ICASA, que não sabe se participa, porque tem uma grana para receber mais de 50 milhões da CBF. A CBF só está oferecendo 12 milhões. O ICASA já recusou, não quer os 12 milhões. E outro, não tem dinheiro, porque quando o dinheiro cair, o dinheiro será penhorado, para pagar dívidas trabalhistas. E temos o ferroviário. E temos o Fortaleza. Mas falando mais especificamente do Fortaleza. Fortaleza continua com o mesmo técnico, com o mesmo elenco, vem se reforçando, trazendo jogadores internacionalmente conhecidos. Trouxe o do... Estava jogando na Colômbia, um zagueiro, volante, zagueiro e lateral. E tem tudo para fechar com o Lucero. Lucero que é do velho Satisfield. O Fortaleza está praticamente quase fechado para trazer ele, para ele jogar a Copa Libertadores de América. Fortaleza, que o Voivoda chegou, todo mundo... Eu ia te perguntar, 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 ele vai repetir a dose esse ano, o Fortaleza conseguir chegar entre os quatro, cinco primeiros, vai fazer a grande campanha, ou o pessoal já se acostumou um pouco mais... Não, o Rabo Monjaro, ele vai ter que procurar outro estilo para colocar em campo. Ele já está no Jaro, o mesmo estilo. Foi nítido que o Fortaleza deu uma decaída no segundo turno, e o Voivoda não conseguiu sair daquele marazzo, sair daquela mesma técnica, tática que ele estava colocando, não conseguiu colocar outro. Ele vai ter que pegar essas contratações, fazer outros métodos para conseguir fazer essa brilhante campanha que ele fez no Campeonato Brasileiro desse ano de 2021. Repetir a dose ou igualar, melhorar um pouco. Daqui a pouco, falando de técnicos, nós estamos falando de técnicos aqui, tem dois que vão chegar ao Brasil. O pessoal está até criticando aqui, parece uma piada, parece uma piada essa história, a vida do Paulo Souza, português para o Flamengo, e também a vida do Alexander Medina para o Inter. Já já a gente fala disso, dois novos técnicos, são estrangeiros também, como o Voivoda. Esses dois estrangeiros estão chegando, um para o Inter e outro para o Flamengo. Já já a gente fala da chegada desses técnicos ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro que agora realmente criou a moda de trazer técnicos de fora. Os brasileiros são os mesmos esquemas, a gente está um pouco manjado, e os que vêm trazem algumas novidades, traz uma comissão técnica nova. Assim, a novidade com relação a essa questão de técnico não é só o técnico, ele traz uma comissão técnica completa de seis, sete componentes. Do preparador físico ao fisiologista, ao auxiliar técnico, ao preparador físico, é um geral, isso modifica geral o clube, e os jogadores em um modo de treinamento. Isso faz com que a coisa fique diferente. Mas eu acredito ainda no potencial dos técnicos brasileiros. Tem que fazer a reciclagem, se reciclar, mudar, e tentar não ficar só atrás, só ficar só na defensiva, não. Faz um gol, fica na defensiva. Tem que ser ofensivo. Faz um, faz outro, e sempre vai ser ofensivo. Tem que estudar, tem que melhorar, mas nós temos técnicos de qualidade no futebol brasileiro. Jornal dos Esportes Notícias de Esporte São 19h30, já são sete e meia, como se diz aqui no popular. Nós vamos aí até Truá, não sei que horas, programa de esporte com as principais informações locais, cearense nacional e internacional. Já entrando nesse técnico que o Flamengo trouxe, Chesco Júnior, ele não tem um grande currículo como técnico, ele tem um currículo como jogador. nos anos 90, no começo dos anos 2000, ele foi um craque jogando pela seleção portuguesa junto com o Luiz Figo. Ele joga na Eurocopa, Copa do Mundo, mas como técnico mesmo, ele não, não vi nenhuma qualidade para ele ser trazido para vir para o Flamengo, não. O Flamengo poderia ter procurado outros nomes, mesmo no futebol brasileiro, no futebol europeu. O Mister disse não e ia continuar no Benfica porque se classificou na Liga dos Campeões da Europa, está nas oitavas de final e disse não para o Flamengo. Aí o Flamengo pegou outro português. Se dizem aqui o Jorge Jesus, o Daniel está no Zulaio também, pode falar. Pois é, mas uma questão aí com o Chesco que está colocando aí, todo mundo também pensava sobre isso do Jorge, Jorge Jesus, é realmente, é de se pensar assim, cara, ele não passou por bem nenhum clube assim, grande e tal, mas quando ele chegar aqui no Brasil, ele pode sofrer, não vamos subestimar ele, né? É verdade, é verdade. Inclusive o Jorge Jesus disse o seguinte, disse que sugeriu aos dirigentes do Flamengo que esperarem até maio, que em maio eu volto. Diz que ficou um pouco decepcionado. Quem realmente ficou decepcionado e revoltado foi o pessoal da Federação Polonesa, né? Vamos fazer a reunião de última hora, porque tem jogo no próximo mês, no mês de janeiro, valendo pelas eliminatórias da Copa. É bom lembrar que o próximo ano já está bem aí, no próximo ano nós teremos eleições, que é bicho ruim, só para eleger mais coisa ruim para este país, e Copa do Mundo, e Copa do Mundo, disse que o Júnior. Aí o Jorge Jesus disse que pediu até maio, mas ele resolveu contratar outro, então... Mas não dá para aguentar... O Júnior do Júnior não vai sair lá da Europa, não. Não dá, não dá, não dá, não sei lá. Mas não dá para aguentar, espera, o Flamengo vai botar o Interino e esperar o Júnior Jesus até maio. Tem várias competições que vai participar, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca... Carioca, por sinal, disse que vai ser antecipado às férias. Jogadores de férias vão voltar agora, em dezembro alguns. Reservas, categorias de básico, vão disputar o Carioca. Flamengo vai fazer igual o Atlético Paranaense. Vai usar, durante o Campeonato Carioca, somente jogadores reservas e das categorias de básico. O time principal só volta a jogar no final, praticamente, de janeiro. Mas, bom, assim, tem que ter o técnico já para os jogadores se acostumarem, se integrar, ver o comandante e se entrosar e conseguir as vitórias que a torcida do Flamengo, Corinthians, esses times grandes que sempre lutam para ganhar taças, ser campeão desses campeonatos estadual, brasileirão, libertadores. Está havendo grandes campanhas. É, rapaz. Mbappé, premiação do Globo Soccer. Eleito o melhor do mundo e Ronaldinho recebe o prêmio que dá a Caioca. Isso aqui é uma outra coisa que a gente vai conferir no final do programa, se der tempo. Tem mais alguém aí, Zé Luiz, participando com a gente? É, através do... Olha só, em breve a gente vai estar também através do canal do YouTube. Para isso você vai ter que escrever. Francis Cabreau. É o Francis Cabreau, que é o Silvão. Silvão. É o Bessaraú. É o Bessaraú já é o Neném lá em Goiânia e Goiás. Não é Goiânia e Goiás, não. Na verdade, é o nome da cidade lá de Goiás, rapaz. Eu estou esquecendo o nome no momento. Oi? Tá certo, é o Neném. O Neném está com... Feliz ano novo para todos. É o Sr. Luiz também, todo o pessoal lá em Senador Canedo. Senador Canedo Goiás. É o nome da cidade. E o TJ falou que o campeão está aí, o Burana. Ontem foi show de bola. Foi lotação, rapaz. Lotação. O time do Grêmio, que era do fazendeiro, conseguiu ser campeão. Teve a transmissão lá da Rádio Poti. Depois teve o Abraão. Foi Abraão? Foi, Zé Luiz. Quem é que estava lá ontem? Depois do show, foi a multidão. Estava marcado, eu não estive conversando ultimamente com o Marcelão da Bola. Um jogo do Prato e do Esporte Clube contra a equipe campeã do Campeonato do Rosário. Seria o Botafogo, que foi o campeão do Campeonato do Rosário. Ele está aqui na cidade, eu não mantive mais contato. Tem eleição do Prato e do Esporte agora em breve. Eu não sei se vai ser possível o Prato e do Esporte Clube montar uma equipe local para jogar na Santa Luzia de primeiro. Porque de primeiro o campo já está reformado. O local onde acontece a festa, como é o nome lá, o Clube da Santa Luzia, que é da Cléia e do Lucas, já está tudo ok. Vai ter agora, dia primeiro, uma festa lá com várias bandas. E aí eu não sei se vai ter o Amistoso. De qualquer modo, a festa vai acontecer. Festa que chamam ultimamente que não chamam mais de festa. Chamam de show, né, Tios Pijão? Tudo é show agora. O Alain de Castro. Boa noite, rapaziada, Cretelense. Manda um salve do Núcleo Bandeirantes Brasília. Alô, obrigado aí, Alain, pela audiência. Olha só, esse aqui foi de eu entrando um pouco no futebol internacional, não era para entrar agora, mas eu vou falando que o Cavani fez um gol de Canela. Ele que está cotado para a gente com o Corinthians. O Corinthians está muito audacioso. Está querendo o Soares e o Cavani. O Cavani fez o gol de Canela hoje e evitou a derrota do Manchester United hoje, pelo campeonato inglês. Ele fez o gol de Canela hoje. Ele que quase não vem sendo aproveitado. Já não tem mais. Oi? Um gol tem isso aí e já não vem mais. Depois de um gol de Canela desse, o salário é muito alto, porque o contrato dele está terminando agora. O Soares é outro que também está insatisfeito com o Simeone. diz que não aguenta o Simeone. Sempre é a mesma coisa. Ele é substituído, ele não gosta dessa história, não. Está insatisfeito lá no Atlético de Madrid. Você já viu falar no Alexander Medina? Ele foi anunciado como o novo técnico do Internacional. Não, não conheço ele como técnico. Deve ser jovem ainda. Não conheço ele. Já o Wesley Moraes está liberado para vir para o Brasil. Diz que para jogar pelo Inter ou pelo São Paulo. Pelo Inter ou pelo São Paulo. É um zagueiro. É um atacante, na verdade. É um atacante. É um centroavante. Ele tem proposta de tricolor e de colorado. O melhor projeto esportivo vai fazer a diferença. É o que ele vai optar. Atualmente, ele tinha contrato de empréstimo com o Bruges. É um clube lá da Bélgica. É um clube lá da Bélgica. O futebol da Bélgica é muito bom. Da Bulgária é da Bélgica. O país que está em primeiro lugar no Rádio da FIFA é a Bélgica, não é, Tisquim? É. É a Bélgica. É um país realmente muito arrojado. Não tem grandes clubes. O clube tem aqui, esse clube Bruges. A Bulgária tem a Bélgica, mas a Bulgária que é a melhor. Que tem o... Onde o Júnior Quixada jogou lá na Bulgária. Está de volta ao futebol brasileiro para jogar futebol cearense. Vai jogar pelo time do Maracanã de Maracanau. Depois de muitas contusões, estava fora do país, passou quase dois anos parado, meteu quase o Ceará no pau na justiça porque o Ceará não queria renovar com ele e agora está de volta ao futebol cearense para jogar pelo Maracanã de Maracanau, o Júnior Quixada. É um craque. É um craque. Tem muita habilidade. O problema é que a parte física dele não ajuda mais. E a contusão também atrapalhou a carreira dele. Se não fosse a contusão, o Júnior Quixada ainda estaria jogando pelo Ceará em alto nível. Sem dúvida. Muito rápido, muito habilidoso. Grande jogador é o Júnior Quixada, como ele é conhecido. Está de volta ao futebol brasileiro. A gente está fazendo agora uma mistura já de informações e o nosso produtor está só ouvindo. O Alain de Castro. Vamos ver. Falando aí, sobre o ranking que você está citando, o primeiro lugar está a Pélgica, segundo o Brasil, seleção brasileira. Terceiro argentino? Terceiro a França. É atualizado esse ranking. O Tite? É... Quarto a Inglaterra e quinto vem a Argentina. O Tite foi, parece que é o trigésimo quinto técnico do mundo. Melhor técnico que o Guardiola. Foi escuridão. Foi o Guardiola, o melhor técnico. É o Tuchel. É o Tuchel. Tuchel. Tuchel é o segundo. E o... E o... Eu tenho até aqui a relação, mas no momento eu estou com ela aqui no celular, mas não dá para a gente dar uma verificada em todos os nomes. Mas o Brasil vai terminar o ano em segundo lugar. O técnico em trigésimo quinto. O Tite consegue fazer um grande trabalho na Sul-Americana, mas depois, quando sai da Sul-Americana, pega um time europeu. Tem aí um negócio escrito. É o Alain de Castro. Time que deve um bilhão querendo trazer um atacante que ganha quatro milhões por mês ou mais. Só acredito vendo. O Alain... Corinthians, né? É, o Corinthians. O Alain de novo. Guardiola, Tuchel e o Klopp. É os três. É os três. É o trio aí. É o topo três, como diz ali. O Zé Luiz está falando. Essa história da dívida, falar em dívida, vamos logo entrar nessa história. O Ronaldinho, o pessoal, acho que comprou o Cruzeiro, ele comprou as dívidas e já tem uma dívida pesada para pagar junto à FIFA. E ele, com o seu nome, com o seu credibilidade, tem pouco tempo que comprou, ele tem que ser rápido ou tirar do próprio bolso e depois conseguir, através de grandes patrocinadores mundialmente, pagar o que o Cruzeiro deve de imediato, logo, junto à FIFA. Para que o Cruzeiro possa voltar a contratar e não ser punido, caindo de divisão ou perdendo pontos no Brasileirão que vai começar no próximo ano? O Ronaldo conseguiu administrar aquele time que tinha na Espanha. Mesmo assim caiu. Caiu. O primeiro ano foi bem, mas o segundo ele não conseguiu fazer o que ele fez no primeiro ano. Ele foi rebaixado, está jogando na segunda e terceira divisão do Campeonato Espanhol, mas o Ronaldo é um empresário, é um cara inteligente, foi campeão do mundo pela seleção brasileira, entende tudo de futebol e tomara que ele consiga organizar as finanças do Cruzeiro e o Cruzeiro venha batalhar por títulos, por estar na primeira divisão e lutar por títulos que é um grande time, é o maior campeão da Copa do Brasil, se chama Cruzeiro e o Grêmio que caiu nesse ano de 2021. O Alain de Castro está falando que omitiram as dívidas que o Cruzeiro tinha, apareceu mais dívidas do que as que eles já estavam cientes. Era cerca de 900, é um milhão, surgiu mais alguns milhões, isso aí não vai fazer muita diferença, porque ele na verdade está comprando as dívidas através de investidores, ele vai ser proprietário, é claro, ele comprou as ações, mas não agora, no momento ele só tem muita coisa, a única coisa que ele tem para fazer na verdade é pagar dívidas, como também o americano que está entrando na parada comprando o Botafogo, comprando parte das ações do Botafogo que vai ser o próximo clube brasileiro a se transformar em empresa, tem o outro também, a Chapecoense, Chapecoense também depois do acidente aéreo, quebrou de vez, no final de ano só dá, sim, mas falar em dívidas, São Paulo tem 700 milhões, Flamengo tem 700 a 800 milhões, todos os clubes devem, é muito difícil, a situação depois da pandemia foi que a coisa ficou feia para o futebol brasileiro no geral, olha só, o Zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras e o atacante Hulk do Atlético e o Gabigol do Flamengo estão entre os finalistas do prêmio Rei da América que é organizado pelo jornal Uruguaio É o País, tem várias premiações que são feitas, realizadas somente no final do ano, Gomes foi capitão do Palmeiras, campeão da Libertadores, Gabigol foi artilheiro da competição com o Flamengo, ficando em segundo lugar, já o Hulk foi artilheiro do Atlético Mineiro e campeão brasileiro e da Copa do Brasil, estão aí entre os finalistas da, como é o nome da, da, Rei da América, Rei da América, o Hulk é um jogador diferenciado, chegou no Brasil, fez a diferença, foi campeão, é o Alê danado com o tal de Gabigol, perde gol, rapaz, o Hulk chegou, desbancou, o homem passou ele na filaria, fez tudo, rapaz, o homem fez gol de falta, fez gol de todo tipo, não perde oportunidades como perde o Gabigol, que sempre foi um perdedor de gols, desde a época quando começou nas categorias de base do Santos, se revelou no Santos, foi para fora do país, não conseguiu fazer gols, foi uma decepção, foi eleito o pior estrangeiro da Itália, voltou para o Brasil, voltou a marcar gols no Flamengo, o Flamengo estava na fase boa, ele esteve bem, o Flamengo piorou, ele piorou junto, saiu o JJ, e ele, não só ele, como o Flamengo, caiu bastante em rendimento, veio o Renato Gaúcho, o Flamengo não conseguiu render o que rendia, e ele também, claro, caiu no marasmo. Quando eu ouvi o Renato Gaúcho assumir, eu acreditava que ele ia conseguir ganhar algum título, ou o Brasileiro, ou o Libertadores, mas não conseguiu vencer nada, e foi por isso que foi demitido o Renato Gaúcho, o Fortalupe. Ele também não bota nem fé no Rogério Centro, também, de São Paulo, não foi bem no Flamengo, mas ganhou o título, lá no Fortaleza ganhou o título, no São Paulo não, mas o que é que eu acho correto, uma coisa perfeita que o Rogério está fazendo, pode até não acertar no São Paulo, ele perde jogadores aqui do Nordeste, do Fortaleza, mas só perde jogador rápido, e jogador que tem garra, jogador que joga com vontade, porque ele viu que lá no São Paulo, são cheios de mariquinhas, jogadores cheios de friscura, que perde jogo, não sente, sai como se nada tivesse acontecido, dá entrevista ou não dá entrevista, vai para o vestiário, no outro dia já vê postagem na rede social, ele está pedindo jogador que venha, realmente, mostre, garra determinação, ele vai tentar montar uma equipe rápida, de contra-ataque, e que tenha jogadores que joguem com vontade e a boa camisa, se vai conseguir e obter êxito, eu não sei, mas está correto, o posicionamento do Rogério é perfeito, entre as vezes jogadores que sentem a derrota e vibram com a vitória, e jogadores que são rápidos, porque o futebol brasileiro, agora, ele mudou bastante do que era antigamente. Mandar um alôzão para o Júlio Oliveira, e já tive o prazer de conhecer o Juvenal, grande homem, manda um abraço para mim, meu povo de caponga. É, jogador lateral direito que veio aí fazer parte da avaliação do Cratero Esporte Clube, bom jogador, Mbappé, é eleito o melhor do mundo pela Globo Soccer, Globo Soccer, Ronaldinho, recebe o prêmio por carreira, é, o francês do PSG, é o grande vencedor tradicional, cerimônia de Dubai, Alexia Putelas, deixa eu ver, não sabendo o que é isso aqui, deixa eu ler essa matéria direito, para poder a gente esclarecer direito do que é que se trata, Alexia Putelas é o melhor, é a melhor jogadora, rapaz, o Mbappé foi o melhor do futebol masculino, do feminino, foi Alexia Putelas, é o nome dela mesmo, Alex Putelas, Cristiano Ronaldo foi coroado por ser o maior artilheiro da história, Cristiano Ronaldo foi coroado por ser o maior artilheiro da história, olha só o atacante, Kylian, Mbappé foi eleito o melhor jogador do mundo em 2021, pela Globo Soccer, Walls, sei lá, tradicional premiação que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes, o francês do PSG, é o nome colocado da bola de ouro, e não está entre os favoritos para a The Best, que é a da FIFA, ele desbancou o Lewandowski, e também o Leonel Messi, vencedor do evento da revista France Futebol, a espanhola Alex Putelas, do Barcelona, levou também a melhor do Globo Soccer, de melhor jogador do ano, o prêmio para os atletas existe desde 2011, e é dado pela Associação Europeia de Clubes, é isso mesmo. E o Alain de Castro quer o Sobral no São Paulo, ele fala que o Gabigol tem cinco chances claras para fazer uma, o Gabigol, é complicado o Fernando Sobral sair do Ceará para ir para o São Paulo Futebol Clube, o Sobral só vai tirar ele se pagar a multa, e a multa é bem alta, e acho que ele vai continuar nessa temporada 2022, jogando negro. Muito bom, pode ser escraco, mas joga com muita vontade, é um Coringa, joga em várias posições, seria uma boa para o São Paulo, não é Daniel? O Daniel também é São Paulino. Ah é rapaz, eu sou São Paulo. É rapaz, deixa eu ver aqui o que é que... Agora sim, tinha caído aí a ligação, e agora vê se está certo. Vamos lá, Tisque Júnior. É, eu tive algumas informações que do Corinthians, além de querer o Soares e o Cavani, que é outros jogadores mais experientes, mas que venham resolver o caso, tem o Roger Guedes, tem o Renato Augusto, tem outros jogadores, jogadores, e o Corinthians está sendo empresariado por algumas pessoas que estão por trás para atrair esses jogadores que estão bancando dinheiro. O Corinthians não tem mínimas condições dele mesmo bancar e trazer esses jogadores de alta qualidade e salários caros. É, rapaz, muita gente já viu falar, os irmãos, o Alexandro e o Richarlson, eles vão defender o Noroeste, lá de São Paulo, na próxima temporada. Estão mal, viu? vão jogar a terceira divisão paulista. Estão quase em fim de carreira, o Richarlson, que foi de Fortaleza, do São Paulo, campeão com São Paulo, e o Alexandro, que é o irmão dele, jogou no Atlético, Medeiro e outros grandes clubes, irão jogar juntos novamente, só que agora na terceira divisão paulista. O Alain está trazendo uma informação que o Diego Costa está perto de vir para o Corinthians, nem o Cavani e nem o próprio Soares. O que ele está dizendo, que acredita quem pode pintar no Parque São Jorge é o Diego Costa. Diego Costa, grande nome também, estava no Atlético Mineiro, parece que não está muito satisfeito lá, mas é esperar, aguardar para ver. O zagueiro da seleção da Argentina é detido por suposta agressão à ex-namorada na véspera do Natal. Fagundo Medina, defensor do Litz United, foi ouvido pela polícia ontem e será convocado para o tribunal. O zagueiro argentino, Fagundo Medina, que atua no Lintz, não é no Lintz United, é no Lintz, uma equipe lá da França, foi detido ontem para uma investigação de uma suposta agressão à sua ex-namorada. O jogador tem apenas 22 anos e é suspeito de agredir a mulher na noite do dia 24, véspera de Natal. Ele já levou o seu Feliz Natal, é o que diz aqui. Rapaz, é bastante jovem esse jogador da seleção da Argentina. E esse técnico aí que estava falando, Alexander, que pode vir para o Internacional de Porto Alegre, eu vi muito pouco sobre ele, acho que ele é jovem, ele começou há pouco tempo a carreira dele como técnico, mas o Internacional poderia trazer um nome mais já conhecido no futebol mundial para treinar, o Internacional que vai participar de várias competições nesse ano de 2022. É Brasileirão, Copa do Brasil, tem a competição Internacional, tem que se reforçar, além do técnico, trazer jogadores de qualidade para não acontecer o que aconteceu com o Grêmio, acontecer com o Internacional que o Grêmio caiu no próximo ano e vai jogar a Série B do Brasileirão. Jornal dos Esportes Auro Motos, peças e acessórios para Ronda e Amarra e serviço em geral. Um beijo atacado, organização Auroá e Vergonha. Cofer Transcrate, viagens de Crateus para Itaporanga, Ararindá, Nova Russas, Ipueiras, Ipú, Bom Senhor Tabosa, Tamboril, Independência, Novo Oriente, Quiperionópolis, Itaúá, Rua Coronel Zezé, 959, no centro de Crateus, telefone 3691-1004. A sua empresa está ficando esquecida pelo consumidor e você não sabe o que fazer? Anuncie uma Crateus Web Rádio. Nós vendemos a sua marca em todas as mídias, site, Facebook, Instagram e WhatsApp. Sem milhares de ouvintes conectados interagindo todos os dias com a gente. Tá esperando o que? Entre em contato pelo WhatsApp 88 999 22 883 e seja lembrado. E seja lembrado. Comunicando na Crateus Web Rádio JB 1952 Tinha escrito nessa notícia nova, a notícia de momento e é uma bomba. Poderá acontecer a qualquer momento a troca, só falta a melhoria por parte do São Paulo para que haja a troca entre Luan e Pabllo. Luan e Pabllo. Luan foi do Grêmio, está atualmente do Corinthians, iria para o São Paulo e o Pabllo, centroavante, iria para o Corinthians. Seria uma boa, esses dois aqui estão meio boas, meio esquecidos, queimados, os dois estão queimados. Um está queimado no São Paulo e outro está queimado no Corinthians. Eu não seria bom para nenhum dos dois. O Pabllo é... Seria bom para os dois. Agora se era realmente compatível ou não, porque o Luan não está jogando nada, está queimado, não joga nada. Desde que chegou do Grêmio. O Pabllo chegou, jogou algumas partidas boas, depois se queimou, não querem mais ele por lá, os caras têm que mudar de áreas. Os dois. Se a troca é boa, não é outra história. Mas que os caras não dão mais para continuar por lá, não dá. Porque o Luan não vai ter vaga no Corinthians. Com o Renato Augusto, com aquele meu campo que tem lá. Aí se ele vai para o Pabllo, não tem vaga para ele mais no São Paulo. Não querem mais ele. O certo é ele sair, procurar outros times. Agora se a troca, você acha que quem estaria perdendo? Na ruindade dos dois. Os dois estão numa fase ruim. Quem vai perder o São Paulo, porque o Luan, eu não vejo mais melhoria nenhuma para ele. Mas com dois anos, três anos que ele peleja. Ele saiu rolando. Já o Pabllo conseguiu fazer alguns gols no começo, que chegou de São Paulo. O técnico do Ceará, que já trabalhou com ele. É o Thiago Nunes. O Thiago Nunes está querendo ele para o Ceará, de qualquer maneira. Eu não acho que o Pabllo seja esse péssimo jogador que fala um tanto, mas não está numa fase boa. E o Luan, o Luan já é diferente. Ninguém sabe se é problema particular, igual alguns jogadores aqui de Cratuza passaram, o que é que acontece com o rapaz? Ele sumiu do mapa, desde que foi o melhor da América. Que ano foi? 2017. Olha, você tem uma ideia? 2017. Quanto tempo não faz isso? Que este rapaz não consegue desencantar? Tem mais ali alguma mensagem? Tem. O Alain de Castro é trocar seis por meia dúzia, Deus me livre. E o Henrique Douglas, juntando os dois, não aproveita o... Rapaz, tem um já que o jogador lateral esquerdo jogava aqui no São Paulo, que era muito bom. Foi pouco aproveitado, que era o Matheus Reis. O Matheus Reis está no Sporting de Portugal e é o senhor do lado esquerdo. É o grande lateral esquerdo do Sporting de Portugal. O cara sai da categoria de base de São Paulo, praticamente não jogou no time principal e lá em Portugal, na Europa, é considerado senhor da lateral esquerda. Olha o nome do rapaz. Eu conheço, você não conhece, Tício Júnior. É o Matheus Reis. O que eu acho errado é que o futebol brasileiro, nas categorias de base, não consegue segurar o jogador para ir para o profissional, para ele brilhar e jogar, vestir na camisa do São Paulo, do Corinthians, do brasileiro. Aí ele vai brilhar lá na Europa. Aí a gente fica triste, porque a qualidade que a gente tem no futebol brasileiro é de péssima, é baixo. Oi? Marcelo Souza. Qual é o Marcelo? Ah, rapaz, sei. Sim, então é o seguinte, eu estava vendo uma comentarista, que eu acho que é do Sistema O Povo, o Hélio do Diário do Nordeste, ela falando que os jogadores estão saindo cada vez mais cedo e mais jovens do futebol brasileiro, eles às vezes não estão ainda formados e eles saem sem estarem formados, já que têm passado pelo time principal e eles vão para a Europa e lá eles não conseguem às vezes se completar, como um jogador realmente de alto nível e voltam para cá. E outros conseguem ficar por lá sem nunca ter passado pelo time principal da equipe. Mas cada vez mais, os jogadores estão saindo mais cedo, com a idade inferior a 16, 17, 18 anos para fora do país. O Cano acerta o seu salário e praticamente deverá assinar com o Fluminense por duas temporadas, Chico Júnior. O Cano sai do Vasco e vai para o Fluminense. O Fluminense vem realizando boas contratações, não é isso? É, um jogador que tem versátil, consegue fazer gols, jogou no Vasco na Série B, foi o destaque e talvez seja o destaque do Fluminense com outros jogadores que já estão contratando, pensando alto, pensando em ganhar títulos nessa temporada 2022. O tricolor das Laranjeiras trazendo o Cano, que é um grande artilheiro. A bola vem, ele vai de primeira, não precisa dominar, ele faz gol de todo jeito e consegue ser um grande artilheiro. Dá uma reprisada aqui no começo do programa, as contratações, as movimentações dos times. Fortaleza está negociando com o Locero, com o Nathanael, com o Gilberto. Esses são os nomes dos jogadores que o Fortaleza está interessado. mas já fechou com o grande goleiro, o melhor dos três que o Fortaleza tem agora. É o Fernando Miguel. O Atlético de Goiás, com o Wagner Leonardo, com o Brian Sebágeos, ainda o Anthony Andazzuri, o Marcelo Benevanduto, que renovou o contrato, ele interessava ao São Paulo, a pedido do Roger Senni, o Matheus Jússia, que renovou, e o Matheus Vargas, que também renovou. Podem deixar o Fortaleza? Olha só quem pode deixar o Fortaleza. O Osvaldo, veterano rápido, Marcelo Boé, goleiro, o Jackson, Daniel Guedes, o Pablo, o Ederson, o Gustavo Blanco, e o Lucas Lima. O Lucas Lima, ali também é outro, que não fede nem cheiro. Você acha que deveria renovar? Não, não era para renovar, não, porque ele mal entrava, é uma preguiça grande, dentro de campo, não marca, não cria, não faz nada, e o salário dele é muito alto, é melhor não renovar com ele, rescindir, e trazer outro jogador de mais qualidade, que é o Lucas Lima, que ele é igual ao Luan, não quer mais nada com o futebol. Será, fechou com o Richardson, e o Richard, jogador do Corinthians, estava tentando Gilberto, dificilmente Gilberto Venge, Gilberto Bahia. Ainda está também, fechou com o Michel Macedo, e com o Yuri Cartilho. É, o Yuri Cartilho é aquele que jogava no CRB, na Série B do Campeonato Brasileiro, ele se destacou, e ele pertence a um time português, e o Ceará já estava, já conversando com esse time português, escutei hoje, no futebolês, e fechou com esse atacante, que muitas pessoas, muitos comentaristas, não gostaram de trazer, esse atacante, mas eu não acho ele tão ruim, não, é um jogador que tem qualidade, tem tudo para o jogar, é o segundo atacante, e o que o Ceará precisa, é um atacante com velocidade, inteligência, e ele aí, fez um grande campeonato pelo CRB. O Rick, o Klaus, o Gabriel Dias, o Yuri Gonzalez, o Jorginho, o Ayrton, e o Alessandro, vão deixar o Ceará, já deixaram. Deixaram o Ceará, já, o Jorginho não faz falta, porque nem enxerga, nem fede, porque ele não conseguia, quando entrava, apresentar alguma qualidade, não conseguia jogar, e esse Ayrton, veio, mas, vivia mais no banco, entrava, não conseguia fazer nada, é um jogador, os aí que o Ceará, tem que dispensar, e trazer outros de qualidade. Vamos conferir todos os times, esse é o primeiro programa, do retorno do Jornal dos Esportes, que é o JE, e o América Mineiro, o América Mineiro, de saída do América Mineiro, estão, jogador Eduardo Bauman, o Maurício Arandes, que é um argentino, ainda o Ademir, o Ademir joga muito, muito craque, foi para o Atlético Mineiro, joga muito o Ademir, aí do Ribamar, o Alan Rochel, o jogador Anderson, o Berril, o Berril não jogou nada, nem chegou quase a jogar pelo América, ele que esteve no Flamengo, ele quase não foi utilizado pelo América, vai sair já, o Grigor, o Isaac, eles já estão deixando o América Mineiro, e também o Marcelo Toscano, já o Atlético Paranaense, contratou o Jonathan, o Matheus Felipe, e o Pablo Siles, poderá sair o Nicão, o Nicão interessa a vários times, o Atlético de Goiás, o Atlético de Goiás, o Atlético de Goiás contratou o Edson, o Elton Rato, o Jordan e o Ramon, quem saiu do Atlético de Goiás, foi o Fernando Miguel, goleiro, veio para o Fortaleza, o Armaldo, o André Luiz, o João Paulo, o Nathanael, o Eder, o Anderson, o Igor Carius, o Toró, que era de São Paulo, e o Vitor, Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro, contratou o Ademir, e o Guilherme Cartilho, dois contratados já, foram contratados o Ademir, muito bom, e o Guilherme Cartilho, quem deve sair, por enquanto, o Alain Franco, o Alain Franco, e o Diego também, centroavante, pode ir para o Costa, é o Diego Costa, o Havaí, o Havaí contratou o Diego Matos, e perdeu o Diego Renan, e o Jonathan, o Botafogo do Rio, o Botafogo do Rio contratou o Luiz Fernando, o Marcinho, e o Carlinhos, saíram do time, o Rafael Navarro, muito bom centroavante, vai para o Palmeiras, grande revelação, Rafael Navarro, o Pedro Castro, e o Gilvan, vamos agora com o Bragantino, que vai estar também na primeira divisão, o Bragantino, contratou o Ramires, que era do Bahia, está contratado definitivo, e também o Grigol, de saída, o Edmar, e o Vitinho, e o Vitinho, estão deixando o clube, o Corinthians, que contratou o Paulinho, contratou o Paulinho, de saída do Corinthians, estão o Danilo Avelar, o Vitinho, o Richard, o Marquinhos, e o Kaique França, o Curitiba, o Curitiba não contratou ninguém, e perdeu o Vaguinho, já o Cuiabá, o Cuiabá contratou o goleiro Walter, Walter, que era do Corinthians, se renovou, vai permanecer por lá, vai permanecer pelo Cuiabá, para o próximo ano, o Flamengo, sem movimentação, não contratou, não contratou, e de saída está o Bruno Viana, e o Bio, Bruno Viana e o Bio, Fluminense, Fluminense foi o que mais contratou, o William Bigode, veio do Palmeiras, Felipe Imbérico, veio do Palmeiras, o Pineda, e o Gerrancano, boas contratações, além do Abel Braga, de saída do Fluminense, o Hudson, que era de São Paulo, foi devolvido, estava contundido, ali tem uma relação, que está sendo colocado, já você dá uma olhada aí, dá uma conferida ali, que um internauta colocou, o Pacheco, que era peruano, o Egídio, lateral esquerdo, Bombadira, que era o bombado, o Abel Bernandes, e o Rodolfo, eles já estão deixando o Fluminense, vamos para o Goiás, o Goiás não contratou ninguém, está saindo do Goiás, o Vinícius Popó, o Dadá, o Rezende, e o Davi Duarte, o Internacional de Porto Alegre, não contratou ninguém, estão saindo do Internacional de Porto Alegre, Marcelo Lomba, foi para o Palmeiras, goleiro, Vinícius Melo, Ramon, Luiz Ribeiro, e o Saravia, Juventude, que vai estar na primeira divisão, contratou o Felipe Basini, e estão saindo do time, o Wagner, o Fernando Pacheco, Quinteiro, que é aquele zagueiro que foi do Fortaleza, o Fortaleza, o Didi, e o Guilherme Cartilho, aí no Palmeiras, o Palmeiras contratou o Rafael Navarro, grande centroavante de regalação do Botafogo, o Antoesta, e o Marcelo Lomba, estão deixando o Palmeiras, o Jair Escoleiro, o Iram Bigode, Felipe Melo, Luan Silva, Danilo Barbosa, e o Miguel Borja, o Borja voltou para o futebol colombiano, contratado de forma definitiva, o Santos contratou até agora o Bruno Oliveira, e quem está saindo do Santos é o Wagner Leonardo, o Jean Drake, que foi para o São Paulo, goleiro, Felipe Cardoso, Lucas Lourenço, o Anderson Ceará também vai deixar, o Anderson Ceará é um jogador de Tianguá, muito bom, por sinal, ele ajuda a seleção, o time lá de Tianguá, financeiramente, patrocinando o time de Tianguá, na terceira divisão cearense, ele colocou o patrocínio na camisa, Anderson Ceará, ele era muito queridinho, do técnico, o baixinho lá, que foi para o futebol francês, o técnico do Santos, o baixinho que foi para o Atlético Mineiro, e era do Santos, que depois do São Paulo, ele gostava muito dele, do Anderson Ceará, que é o Anderson Tianguá, o Jean Mota, Danilo Bossa, e o Pará, o Pará era bom, se fosse para o São Paulo, mas o São Paulo agora trouxe, um lateral direito, o Rafinha, o Rafinha veterano, São Paulo, por sinal, contratou o Alisson, o Rafinha e o Jandrei, aí está saindo do São Paulo, Orejuela, Bruno Alves, Benítez, Lucas Perre, o goleiro que foi para o Náutico, o Ilha, o Galeano, o Trelles, o Chaylon, e o Galeano, está aí todas as movimentações dos clubes, aqui na reta final, quase, do programa, tinha escrito. O Alain de Castro, o técnico da Polônia, é o que está mais perto, de vir para o Flamengo, Paulo Souza. A gente já falou, foi contratado. Foi contratado, o português, é o novo técnico do Flamengo. É, falando do começo do programa, o que é que tem mais? Falando do Jorge Jesus, que não vem, é ilusão dos flamenguistas, que está por baixo, o Jorge Jesus. Quem entrou foi o Lucas, Lucas entrou agora, obrigado pela audiência. É isso, 010 no Facebook, também tem alguém, nós estamos através da nossa rádio, na Rádios Net, você na Rádios Net, Rei dos Vítos também, na Rádios Net, você nos escuta. E tem Emmanuel, o Romário Manuel, é? Ney Emanuel. Ney Emanuel. Aí, nós estamos através do Facebook, da Rádios Net, no site www.cratuswebradio.com.br, estamos no Instagram, Juvenal Bezerra Repórter, estamos nessas quatro plataformas. Em breve, a gente vai estar também no YouTube, e vamos também entrar, em outra alternativa aí, vai ficar chegando cada vez mais longe, para mais alguns amigos, poderem, nos ouvir. A presidenta do Palmeiras, já que agora é uma mulher, tem uma presidenta aqui no Estado de Ceará também, que é a minha amiga Maria, a Maria é presidenta do Atlético Cearense, e no Brasil tem um grande time, que é o Palmeiras, que tem como presidente, a Leila Pereira, ela disse que vai usar a premiação da Libertadores, a premiação da Libertadores, para abater as dívidas com a Crefisa. É o seguinte, a empresa dela, ela é a presidenta, ela saiu do PNFC, ela emprestou dinheiro, para pagar a premiação, se o time fosse campeão. Aí ganharam o dinheiro, é claro que pagou a premiação a cada jogador, por ter sido campeão, sobrou o resto, sabe o que ela disse que o resto vai ser feito? Aí, ela mesmo vai se pagar, vai pagar a Crefisa, porque o Palmeiras está devendo muito a Crefisa, porque a Crefisa emprestava muito dinheiro, que é um banco de empréstimo, é a agiota ela, ela emprestava dinheiro para o Palmeiras, agora diz que o dinheiro da premiação da Libertadores vai servir, para abater a dívida que o Palmeiras tem com ela, ela que é a própria presidenta, você já viu isso, não era para ser permitido isso, mas aqui no Brasil é permitido. Tudo no Brasil acontece. Palmeiras usará a premiação da Crefisa, pela Libertadores, para abater a dívida com a parceria, ela mesmo vai se pagar. É brincadeira. Ela não paga o tanto que quiser, do tanto que der, sabe o que ela vai pagar 50%, 100%, ela é a própria presidenta, mas eu estou brincando, porque tem que passar pelo Conselho Deliberativo, aqui no Cratuz, a eleição do Cratuz vai ser no próximo ano, passa pelo Conselho Deliberativo, que tem como presidente, o doutor Taciso, que está com o presidente do Cratuz Esporte Clube, do Conselho Deliberativo, há 17 anos, como presidente, há 17 anos. Eu passei um ano, praticamente, com o presidente do Crateuz. do Crateuz. E agora vamos tentar uma reeleição aí, e em breve a gente vai estar falando alguma coisa, soltando alguma bomba, falando a respeito dessa história, do Crateuz Esporte Clube. O Alan fala, é isso pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado Alan, pelas palavras, e por estar acompanhando, nesse momento, o Jornal dos Esportes. É isso mesmo, a gente vai, durante esses dias, voltar, é claro, sempre tentando conferir, tudo o que foi de esporte. Esporte, Esporte, essa é a sua rádio, que vão dar você. Crateuz Web Rádio, interagindo com você. Esporte, Esporte. JB, 8 horas, são 20 horas e 8 minutos, a gente vai encerrar, não é, Tio Sujone, por hoje, mas amanhã tem mais. Tem uma última mensagem do Alan, o Crateuz irá participar do Cearense, nesse próximo ano? A gente espera que sim, se eu conto a uma presidente, vamos tentar, é claro, estamos tentando, a gente estava tentando uma parceria com a PagMenos, para termos categorias de base, sub-15, sub-17, já no começo do ano, porque a terceira divisão, era apenas no segundo semestre, lá para setembro, outubro. No primeiro semestre, a gente já quer ter categorias de base, do Crateuz Esporte Clube. E aí no segundo não, já é o profissional, no segundo semestre já é a equipe profissional, mas nós não sabemos se vamos continuar com o presidente do Crateuz, vai depender do Conselho Deliberativo, já que vai ter eleição, para a presidência do Crateuz Esporte Clube, o Crateuz que tem as injustiças, umas coisas que você está vendo, a gente está com um ano de presidente do time, o presidente do Conselho Deliberativo está com 17 anos, reeleição em cima de reeleição, é meio complicado o futebol Crateuense, você conseguir levar adiante, como dizem. Mas nós vamos estar aqui com Zé Luiz, com Chesco Júnior, com o Denilson Rodrigues na produção, agora sempre às sete da noite, às sete da noite, talvez se melhorar, a gente bota outro programa em outro horário, a gente estica esse horário, passa das oito da noite, através do Instagram, Juvenal Bezerra Repórter, através do Facebook, através da Rádios Net, e através do site www.crateuzwebradio.com.br. O Alan fala, perfeito, espero que sim, acompanhei aqui de Brasília pelo Facebook, espero que você consiga, Juvenal. Está certo, muito obrigado, rapaz, tudo de bom para você, feliz ano novo, já antecipadamente para você e toda a sua família, aos cearenses que moram neste Brasil, lá fora nas capitais, na Bahia a coisa está complicada, diz que essas chuvas na Bahia, estamos dando uma olhada aqui na manchete, do diário do Nordeste, Chesco Júnior, estão vindo aqui para o Ceará, tomara que não venha com tanta força não, basta vir devagar, de leve, porque se venha pesado como vem na Bahia, vai complicar a situação dos cearenses, porque o Ceará não comporta muita chuva, como na Bahia também não, é melhor que venha de leve, porque se venha como vem na Bahia, várias cidades ficaram alagadas, muito desabrigadas e mortes também, e dizem que exatamente esta chuva, essas chuvas virão aqui para o Ceará, já estão vindo, Náutico anunciou a contratação do meio Eduardo, ex-Ceará e ex-Fortaleza, o Náutico, portanto, anunciou a boa contratação, depois de ter anunciado o Lucas Perry, goleiro que era de São Paulo, anunciou agora o Eduardo, ex-Ceará e ex-São Paulo, o Lucero é jogador do Véli Sat, que está em negociação com o Fortaleza, o atacante que o Fortaleza está querendo contratar. E, como a gente falou no começo, mas não tinha conferido ainda, antes de encerrar o programa, a gente falou que saiu a tabela da Copa do Brasil, nós teremos quatro representantes, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, e possivelmente o Icasa, Icasa se tiver condições financeiras. A CBF divulgou as datas e a tabela da Copa do Brasil da temporada 2022, a competição terá oito fases no total, com o início em fevereiro, e as finais em outubro. O futebol cearense será representado pelo Ceará, pelo Ferroviário, pelo Fortaleza e pelo Icasa. Considerado o torneio mais democrático do Brasil, pois envolve clubes de todos os estados e de diferentes partes, a Copa do Brasil vai começar, no dia 23 de fevereiro, 23 de fevereiro. A primeira fase será disputada no dia 21 do mesmo mês, nos dias 2 e 3 de março. A segunda fase vai acontecer nas semanas seguintes, nas seguintes datas, 9, 10, 16 e 17 do mês de março. As duas fases iniciais serão com o mesmo formato. Na primeira fase, 80 clubes, dos quais 40 estarão na fase seguinte. Serão 80 no total na primeira fase, depois ficam 40. Os jogos de ida e volta começam a partir da terceira fase da Copa do Brasil. Oito fases no total terá a Copa do Brasil. O Balmeiras, Atlético Paranaense, entrou lá na fase básica final. Atlético Mineiro na verdade. Os times que participam da Libertadores só vão entrar lá para as oitavas finais. O Icasa está na dúvida, devido às dívidas que tem, e tem uma grana para receber, 52 milhões para receber da CBF. A CBF quer um acordo, nós damos 12 milhões para o Icasa. O Icasa não quer, e aí diz que tem mais de 22 milhões de dívidas, no momento que esse dinheiro cai na conta, aí é bloqueado. Só vai para pagar as dívidas mesmo e não vai fazer outra coisa com o dinheiro. Só pagar as dívidas do Icasa. Está ameaçado de não participar. Olha só, na produção de Danilo Rodrigues, a participação do Zé Luiz Tresco Júnior, a gente vai encerrar o programa aqui, agradecer os amigos, mais uma vez. Iago Matos, modelo lá de Fortaleza apareceu. Não sei se ele veio agora nesses dias para Carateus, eu acho que não. Lá para Coronel Zé Zé, eu acho que ele não veio no Natal aqui na sua avó não. Pois é, então a gente vai encerrar. Giuseco Júnior, eu acho que eles estão no Natal. Legenda por Sônia Ruberti